Música Pensando sempre no melhor atendimento para o segurado na hora do sinistro e maior praticidade para o corretor, a Alianz inaugurou mais uma oficina da sua rede excelência, dessa vez em parceria com a Beira Mar, na capital capixaba. Com casa cheia, diretoria comercial e regionais estiveram presentes para recepcionar os corretores. Uma oportunidade de ter um serviço completamente simplificado, com uma qualidade acima da média do mercado e com uma entrega muito garantida. Muitos corretores marcaram presença, ficaram por dentro das novidades e das futuras oficinas a serem inauguradas pela companhia, além de desfrutarem de uma ótima noite e reencontrarem amigos do mercado. A Alianz está de parabéns a essa parceria que ela fez, muito bem construída e que a gente acredita muito que isso vai ser um empreendimento de sucesso. Projeto decididamente inovador, vem facilitar a vida do corretor, principalmente do segurado. Traz para o Espírito Santo a tecnologia, traz para o Espírito Santo uma coisa muito inovadora e que vai trazer efetivamente benefícios para os nossos clientes. A Alianz está de parabéns a essa parceria que ela fez, muito bem construída e que vai ser um empreendimento de sucesso. A Alianz está de parabéns a essa parceria que ela fez, muito bem construída e que vai ser um empreendimento de sucesso.